10 horas e 57 minutos, a gente inicia em mais uma semana com o programa da comunidade, hoje segunda-feira, energia renovada, bateria 100% para iniciar mais uma semana. O que você fez no seu fim de semana? Deu para aproveitar no sábado? Deu para curtir um pouco o domingo? Manda para a gente, manda a sua foto, manda aí a sua denúncia, manda o seu feedback, porque você tem aí três opções, né? Tem o WhatsApp, que o Alisson está só te esperando para você mandar a sua foto, o seu vídeo, a sua denúncia, mandar aí o seu feedback, o que você está gostando, o que você não está gostando, pode reclamar também. Tem duas linhas de telefone, que é 3307-3951 e tem também a 3307-3952, para você participar aqui ao vivo durante a nossa programação, no programa da comunidade, feito especialmente para você que está aí do outro lado. Olha, a gente já aproveita aí a abertura do programa, mais uma semana iniciando, tem muita gente ficando velhinha, hein? É, isso mesmo. O primeiro beijo vai para o Gustavo Lima, né? O sobrinho da Luana, ele fez 11 anos nesse fim de semana, rolou muito bolo lá pela família Lima, o Gustavinho está ficando mais velho, eu entrevistei o Gustavo. Eu acho que o Gustavo na época deveria ter uns 9, 8 anos, sempre foi lindo o Gustavo, sempre foi fofo e eu posso até dizer que o que eu mais gosto no Gustavo é aquela voz rouca dele. Gente, é muito lindo o Gustavo. Tem a foto dele aí, Alisson? Cris Loureiro, dá para colocar aí a foto do Gustavo Lima? Está fazendo 11 aninhos, ele mora lá no bairro de Petrópolis, né? Toda a comunidade assiste aqui o programa, todo dia. Eles não perdem uma edição, viu? Não é só porque o Gustavo Lima é sobrinho da Luana, nossa subchefe de reportagem aqui não, viu? Eles assistem mesmo, gostam de acompanhar tudo que acontece, né? Claro que geralmente é a Márcia, né? E aí a gente está aqui agora suprindo as férias dela, ficando no lugar dela e aí o Gustavo está aqui, está aparecendo, olha só. Menino charmoso, gente! Essa aqui é a Raimunda Gama, coloca lá o Gustavo rapidinho, volta lá no Gustavo. Está passando, é tudo, meu Deus do céu, olha aí, gente, é um charme de menino. Quando isso abre a boca, então, pelo amor de Deus, a voz dele parece ser do diretor, entendeu? Uma voz rouca, uma voz radialista e só tem 11 anos o menino. Passa aí agora, Cris Loureiro. A próxima foto é da Raimunda Gama, também fez aniversário ontem lá da Compensa, né? A minha tia querida, não deu para eu ir lá dar um pulinho, dar um feliz aniversário para ela, mas a gente está lembrando aqui no programa da comunidade um beijo, que Deus continue lhe abençoando, né? A Raimunda Gama, que mora ali na Compensa 1, sempre assiste também o programa da comunidade. E tem mais, né? A gente manda e aproveita o espaço para dar um beijo para o Marcelinho lá da Danilariosa, que todo dia que eu passo ali ele fala, olha, tu não mandou um beijo para mim, tu não mandou um abraço para mim, todo dia eu assisto o programa e tu não lembra de mim? Então, Marcelinho aí da Danilariosa, todo mundo aí da Compensa 1, eu quero mandar um abraço e um beijo para vocês, e não só para vocês não, viu? Para a Zona Oeste, Zona Oeste, Zona Sul da capital, aqui na área central que acompanha ali a Feira da Manaus Moderna, a Feira da Panaí, né? Os feirantes que estão trabalhando ali, estão ali tratando peixe, estão arrumando as frutas, mas estão de olho no programa da comunidade. Um beijo para vocês e tem mais beijo! Tem aqui um beijo para a Dona Lindalva, é Mangabeira mesmo o diretor do nome dela? Dona Lindalva Mangabeira, mãe do Luan, nosso maquiador, ela também está ficando mais velhinha, 60 aninhos, segundo o Luan, e aí ele diz que não tem foto, né? Que a Dona Lindalva não gosta de tirar foto, negócio de flash não é com ela não. E aí a gente está lembrando, viu, Dona Lindalva? Um beijão para a senhora, que Deus te abençoe, continue tendo muitos anos de vida para acompanhar aí o crescimento do Luan, eu acho que de tamanho ele não cresce não, mas pelo menos para a senhora acompanhar a velhice do Luan, que é um rapaz muito talentoso também, e para ele criar vergonha na cara, né? Quando ele for ficando velho, para ele ir criando vergonha na cara, olha Luan, isso que está falando o diretor, viu? Eu estou só reproduzindo aqui. E aí a gente aproveita a risada do mal, né, Ricardinho? Risada do mal, Ricardinho, tu não está bom hoje não, né? Tu não está prestando hoje. Estou gostando dessa animação aí. Tem mais beijo. Alisson Mota, né, nosso mais novo integrante do Agora, também faz aniversário hoje. Uhul! Tem aí, Ricardinho? Parabéns! Mostra ele aí, Lion! Aqui o Balfran Leão também está no nosso estúdio. Mostra ele ali. Alisson, cadê você? Dá uma olhada aqui para trás. Alisson, diretor putuca ele aí, diretor. Olha para cá, maninho, não se faz de difícil, não. Olha aqui para a câmera. Manda um beijo para as gatinhas aí. Olha, sabe por que eu falei isso, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve Agora é festa nesse fim de semana, não teve? E o Alisson está chegando agora na nossa equipe. O diretor disse que ele só foi conhecer. Ele só foi conhecer o Agora é festa. Foi primeiro Agora é festa dele, do Alisson. Tu acredita que o Alisson estava de olho nas cocotinhas lá na Zona Leste? Acredite, Ricardinho. Tu acredita nisso, Ricardinho? O Alisson só é caladinho. Pois acredite, ele estava de olho nas cocotinhas. E digo mais, o diretor disse para ele, sabe o quê? Que na próxima edição, o diretor vai dar um samba de trabalho nele, que o caboclo vai gritar de tanto suar. Que ele disse que ele estava desocupado. Para ele olhar para as cocotinhas, ele não estava muito ocupado, não. Só que na próxima edição, já espera muito trabalho, que o diretor disse que não vai vir para o lado dele, não. Agora, aproveitando o espaço aí, a oportunidade, tem o Josemar. Josemar, tu está me assistindo? Tu deve estar rindo da minha cara, né, caboclo? Olha, o Josemar não faz mais parte da nossa equipe de jornalismo aqui do Agora. Mas nós estamos lembrando do aniversário do Josemar. E olha, os dois fazem aniversário hoje, né? O Josemar, que fazia toda essa seleção aí, acompanhamento, monitoramento nas nossas mídias sociais, precisou sair da nossa equipe, né? Sair do trabalho por conta de problemas pessoais mesmo, mas que ele já vai resolver. E logo, logo, a gente se topa por aí. Hoje, ele está fazendo aniversário junto com o Alisson, que ficou no lugar dele. Quantos anos, diretor? Tem aí? 15, eu sei que não é. Eu, 24, né, Josemar? Josemar, um beijo, um abraço para você. Meu amigo Comilão, come, come da estrela. Ele adora um prato de comida. No aniversário dele, não dê bolo. Dê uma feijoada, uma panela de feijão com osso. Uma panela de feijão com bucho, um quilo de farinha e uma Coca-Cola de um litro, que só para ele abrir o apetite do almoço. Aí depois vem o arroz, vem o frango, vem o peixe frito. Que o Josemar não brinca serviço, não. Ele enche o bucho mesmo. E é assim que eu gosto. Tem que encher o bucho. Olha aí a última aparição do Josemar. Tem aqui na tela? Dá uma olhada aí. Bota aí, Cris Loureiro. Olha, menina, a última aparição dele. Gente boa! Barba, cabelo e bigode, né? Ele fala sobre a estrela também, diretor. Ai, meu Deus, isso eu não posso dizer, não. Olha, ele faz barba, cabelo e bigode, mas outra coisa, diretor está dizendo aqui. O Josemar, eu acho que o Josemar está apaixonado. Eu acho. Eu não sei por quem, né? Que é um menino muito discreto, ele não fala muito. Ele não costuma dizer o que ele sente. Mas a gente acha que ele está apaixonado. Então, Josemar, e do outro lado? Um beijo para você, meu amigo, um abraço. Sinta-se abraçado por todos aqui do programa Agora. Né? Como é que é, diretor? Fala aí de novo. Ah, então ele é o rapaz direito, né, diretor? Olha, o diretor está dizendo aqui que ele saiu da nossa equipe porque ele tinha uns compromissos, né? Na igreja lá, onde ele congrega, é isso, né, diretor? Que aí por isso ele precisou sair, né? Esses são os problemas que eu disse, os problemas pessoais, entendeu? Então, rapaz, sério, meio, né? Meio sério, né? Sabe que Josemar não brinca serviço mal. Onze horas e cinco minutinhos. Tem mais beijo aí, diretor? Não tem mais beijo não, né? Já mandei beijo, já mandei abraço para todo mundo. Você que está aí do outro lado, não me deixa sozinha. Não é fácil, gente, você falar uma hora nesse programa e você não mandar a tua foto me assistindo, você não mandar o teu recado, a tua denúncia, manda para a gente. O Ays está só te esperando. Vem aqui, Balfranão, porque agora a gente vai falar de coisa boa. Olha só, o bolo da vovó Tereza, que delícia, gente. Dá só uma olhada no que você pode levar para casa. É um bolo de limão, é isso, né, diretor? Porque eu estou vendo aqui umas caixinhas de limão, um mousse de limão, uma delícia mesmo, Cadinho. Você está correto. Bolo de limão, feito pela vovó Tereza. E a gente aproveita para dar um abraço, um beijo para a dona Verônica e o seu Salustiano, que sempre se preocupam em caprichar no sabor, porque o programa da comunidade, né, sempre se preocupa em oferecer uma coisa de qualidade para o nosso telespectador. Então, se você está aí do outro lado, liga para apenas um telefone. Lembrando, 3307-3950 é a linha que você pode ligar e participar do nosso Agora Premiado. Não ligue para os outros dois números, porque aqueles telefones lá são para denúncias, são para informação, para você participar com a gente. E esse que está aparecendo agora no seu vídeo, o 3307-3950, é o telefone do Agora Premiado. Lembrando, para você levar o bolo para casa, tem que participar apenas pelo telefone. Não é pelo WhatsApp ainda, é só pelo telefone. E lembrando, você não vai dizer alô. Você tem que dizer bolo da Vovó Tereza na hora em que eu te atender aqui ao vivo. E aí você leva para casa esse bolo sabor limão com mousse derretido. Dá para mostrar aqui, seu carninhos? Mais de perto? Olha só que delícia, gente. Com café vai que é uma beleza. E estão dizendo aqui que é o bolo mais gostoso da Vovó Tereza. O diretor Nascimento aqui está dizendo que ele só compra esse. Vou dar uma provada. Eu não provei não. Provei o bolo de arroz da Vovó Tereza. O bolo de arroz até sem recheio. Beste que é uma beleza, como diz o José Mar. Vem aqui comigo. Hoje eu estou com o Valfran Leão aqui no estúdio. O Valfran Leão é o cinegrafista da noite. É um cinegrafista muito selvagem, quase que eu ia caindo. Vem aqui, seu carninho, deixa eu falar com ele. Eu disse que eu ia falar com ele. Ele achava que não, né? E aí, Valfran, olha aqui o seu Carlinhos, Valfran. Você é do período da noite, anda apanhando. É muita agressão de noite, Valfran? É muito perigoso? Como é que é? É um pouco perigoso, né, Priscila? Mas a gente tem que estar lá, mandar informação. A gente passava para as pessoas que querem a informação no dia a dia. Agora me conta uma coisa, eu estou sabendo, olha só, repórter apontando o microfone, né? Repórter é assim mesmo, né? Fica apontando o microfone assim, achando que não tem o lapela. Olha para a câmera ali. Ah, eu é diretor, eu tenho que olhar aqui para o seu carrinho. Eu fiquei sabendo que o Valfran Leão, eu chamo ele de Lion, né? O Valfran Leão estava soltinho no Agora é Festa. É danado, que é uma beleza. Que história é esta, Valfran? Isso, quem estava soltinho era o maquiador. O maquiador estava soltinho. Como que é o nome dele? É o Luan? Luan. Luan, Caboclo. Tu está vindo aí, Caboclo? Tu está no camarim, né? Olha, estão dizendo que agora tu está esquecendo o nome. Diretor, pode falar aqui. Como que é a conversa aí? Tu esquece o nome do maquiador agora, Luan? É porque deu um branco aqui, né? É porque estão dizendo, gente, o Luan... Todo mundo que tem barba aqui, ele andou fazendo a barba, né? Eu estou vendo que a tua barba está grande, ou você não está indo lá visitar mais ou não? Eu ainda não passei lá. Outro amigo meu que tem barba que já passou por lá. Eu ainda não passei porque eu não tive tempo, né? Também só chego à noite. É o Rudy. Mas diz aí, tu estava solto ou tu não estava, Caboclo? Não, quem estava solto era ele. Eu não, não posso. Diz que tu estava tão solto que tu chegou para o atrasador na festa. Ah, isso aí já é outra história, entendeu? Está vendo aí, diretor? Está vendo? Depois tu acerta ele. Deixa eu deixar aqui o microfone. Diretor, olha só, o diretor está dizendo que tu está ferrado para não dizer outra coisa, viu? Depois tu se acerta. Gente, segunda-feira iniciando mais uma semana. É uma honra poder iniciar essa semana com você aqui na comunidade. E mais uma vez, manda o teu feedback para a gente, manda o teu retorno, a tua denúncia, pelo nosso WhatsApp e pelos nossos telefones. E lembrando, hoje nós teremos transmissão ao vivo pelo Facebook. Então, se você está ligado na televisão, clica na página Amazonas em Tempo e aí você vai assistir em tempo real a transmissão também pelo Facebook. Às vezes, você precisa sair de casa, esqueceu de comprar o arroz, vai no supermercado comprar o arroz? Vai lá para o celular, coloca na página Amazonas em Tempo. Fone de ouvido, mas muito cuidado, viu? No trânsito é perigoso esse negócio aí. Coloca na Amazonas em Tempo e você vai assistir o programa em tempo real. Dá para sair de casa porque agora o programa te acompanha também pelo Facebook, tá certo? E durante a programação a gente vai estar entrando em contato, conversando. Durante os intervalos que a gente sempre chama, eu continuo online falando com a galera do Facebook, lendo os comentários, mandando beijo, abraço, lendo também as sugestões de quem participa pela página do Facebook. E olha, é uma oportunidade, né? Você que mora em Manaus, aqui no Amazonas, nos municípios, ou você mora em outro estado, né? Você pode acompanhar tudo o que acontece em Manaus agora pelo Facebook. Esse formato que a TV em Tempo está iniciando, né? Primeiro foi o Jornal em Tempo. A nossa diretora Marcela Rosa sempre transmitindo aí a edição do Jornal em Tempo de segunda a sábado, tudo o que acontece. A nossa diretora sempre se preocupa em informar também os internautas, né? Nós temos dois públicos, então. Os telespectadores que estão assistindo pela televisão e os internautas, né? Que por algum motivo, ou por trabalho, ou porque realmente não gostam muito de ficar na TV, pode acompanhar agora pelo Facebook a transmissão do jornal. E agora o programa, agora o programa da comunidade, tá certo? Então corre lá, já deixa o teu comentário, o teu retorno, deixa o que você está achando, coloca lá a tua denúncia, diga pra gente o que você está fazendo. Lembra o teu amigo que mora em outro estado? Que agora ele pode ficar antenado com tudo o que acontece. Sabe que fofoca é boa e assim, né? Tudo quando a gente sabe de tudo é bom. Eu tenho amigos que moram em Portugal, né? A irmã da minha cunhada que mora lá em Portugal, agora ela pode assistir o Jornal do Tempo, ela pode assistir o programa agora. Com certeza você tem familiares que não moram mais aqui, você pode agora avisá-los e eles podem também ficar informados. 11 horas e 12 minutinhos. Agora a gente vai dar uma pausa aí de beijo e abraço. E agora a gente passa a falar de coisa séria porque hoje o programa tem muitos destaques. Vamos aqui comigo. A polícia recupera seis detentos que fugiram do compagem na semana passada. Eles estavam escondidos no Nova Floresta, Zona Leste de Manaus. Ainda faltam oito, viu? As buscas continuam e com certeza dentro de dias a polícia deve encontrar esses oito foragidos que fugiram do compagem na sexta-feira. Temos também que a polícia investiga a morte na Zona Norte neste fim de semana. Um dos homens foi assassinado com cinco tiros e o outro com cinco facadas. Vocês estão vendo imagens desses casos, né? Não é o mesmo caso, eles não foram encontrados juntos. São dois casos, mas na Zona Norte de Manaus, que a polícia investiga, né? Um, vocês viram aí, morreu a tiros e o outro a facadas. A polícia deve investigar também e saber se isso tem relação com o tráfico de drogas, acerca de contas, o que deve ter sido o motivo desses dois crimes aí. Agora, em Parintins, a gente vai trazer a informação aqui de que uma mãe tenta matar a própria filha com um gargalo de garrafa. É isso mesmo que você ouviu. A mãe tentou tirar a vida aí da filha com um gargalo de garrafa. Você vai saber o motivo e os detalhes desse caso. Vocês estão vendo imagens aí da filha dessa senhora, né? Que, infelizmente, por pouco não morreu. Nós vamos trazer direto as informações com o Tadeu de Souza. E aí a gente tem também comunidade. Assunto de comunidade do Amazonino Mendes. Qual é o problema dessa vez? Os moradores reclamam de bueiros a céu aberto, falta de iluminação e buraqueira nas ruas. Não é de hoje que eles reclamam desses problemas, né? Não é mês passado, não começou mês passado, não tem um ano, não tem dois anos que esses problemas estão por lá, tirando a paz e a segurança de quem mora nessa área aí. O problema já dura há 10 anos e vocês estão vendo aí imagens da situação dessa comunidade. Bueiros a céu aberto, né? Oferecendo risco para crianças que passam ali durante chuva, durante, ainda mais nesse período de inverno amazônico, que as chuvas devem aumentar, realmente é uma situação perigosa, não tem asfalto, buraqueira e ainda tem a falta de iluminação, né? As ruas são escuras, com certeza isso deve contribuir também para a insegurança. E aí os moradores vão trazer detalhes dessa situação. O nosso repórter foi até o local e acompanhou tudo de perto. A gente vai trazer aqui para você também. Agora tem a 9ª edição do Agora Festa, que mais uma vez levou milhares de pessoas à Avenida Itaúba, lá na Zona Leste de Manaus, no Jorge Teixeira. Muita animação por lá, muita descontração mesmo. E você vai ver agora um pouquinho do que rolou por lá. Dá só uma olhada aí. Tá vendo só? Isso e muito mais você vai conferir agora, no programa da comunidade, que já está no ar, o programa dessa segunda-feira, viu? Não tem nada a ver, eu sei que é errado, e quem vai entender, você é casado. Eu fiz de tudo pra mudar, mas só que deu, eu não sei melhorar. Eu não sei o que meus amigos abalaram, eu tomando sorvete, eles bebendo cachaça. Hoje é meu amigo, não deu certo não, é melhor mexer com o picador do que com o coração. Enquanto assim vem, meus amigos vão ver, eu tava ficando doido. Bora beber, e meus amigos vão ver, eu tava ficando doido. Bora beber. Uma prisão, eu faço o que eu quero, eu tenho o direito de me divertir. Eu tô numa relação, e não tem uma prisão. Se quiser brigar, eu quero ver a mãozinha com a alto cantando, vai, vai. Fala aqui com a minha, fala aqui com a minha. E hoje eu não tenho paciência, não quero desculpação. Fala aqui com a minha mão, fala aqui com a minha mão. 11 horas e 16 minutinhos, o programa da comunidade desta segunda-feira já começou, tem muita informação. E você que tá aí do outro lado pode acompanhar de perto agora, não só a transmissão pela TV aberta, aqui pela TV em Tempo, pelo SBT, mas também pelo Facebook, nós estamos transmitindo em tempo real toda a edição do programa da comunidade de hoje. E agora nós vamos trazer o primeiro destaque do programa da comunidade. 11 horas e 17 minutinhos, 6 dos 14 fugitivos do Compagio foram recapturados, né, no bairro Nova Floresta, na zona leste de Manaus. Os 8 fugitivos ainda estão sendo procurados, nós vamos trazer agora os detalhes deste caso com o Bruno Fonseca. Vem aqui comigo. Leonardo Jordão, Michel Wendel, Adelson Conceição, Demétrio Antônio, Fabrício da Silva e Florencio Nascimento foram recapturados no fim da noite de sexta-feira. Policiais da 30ª Cicom estavam em patrulhamento pela Avenida Itaúba quando foram informados que 6 dos 14 foragidos estavam em uma instância aqui na Rua do Bronze e no Nova Floresta, também na zona leste. Segundo a polícia, um dos foragidos, o Florencio Barros, estava com uma pistola 380 e duas munições intactas. Foi encontrada também no local uma certa quantidade de maconha. Eles foram encaminhados ao 14º DIP e também vão voltar ao presídio. Os detentos fugiram do compagem na madrugada de sexta-feira. Eles cerraram as grades das celas 5 e 6 do pavilhão 1 e usaram uma corda para escalar a muralha do presídio. Durante a fuga, houve troca de tiros entre os detentos e um policial que estava de guarda. Os seis recapturados estão com lesões da fuga. A polícia ainda procura os oito fugitivos. Então tá aí, o Bruno Fonseca trazendo essas informações da fuga de 14 detentos na sexta-feira. Mas a gente tem uma outra informação agora, que a SEAP nos informou, que outros seis detentos tentaram fugir do compagem. Mas eles foram recapturados ainda no próprio sábado, na própria sexta-feira, na verdade. Seis detentos tentaram fugir, outros seis, tá gente? Foram 14 na sexta-feira e outros seis, que no caso seriam 20 fugitivos, eles tentaram fugir na noite da sexta-feira. E no mesmo dia, eles foram aí recapturados por policiais ali da área que faziam o patrulhamento. Eles estavam em um ramal que dá acesso à unidade prisional. Esses seis que fugiram na noite de sexta-feira. E aí eles foram recapturados, teve troca de tiros entre eles, aí os fugitivos e os policiais. Mas eles foram recapturados e agora eles continuam cumprindo pena lá no complexo penitenciário Unísio Jobim, ali na BR-174. A gente lembra mais uma vez que esse caso tem sido comum aqui na capital. A Secretaria de Segurança sempre faz revistas tentando impedir essas fugas em massas e mesmo assim os detentos ficam maquinando, né? Dando um jeitinho de fugir ali do complexo, achando que vai conseguir viver em liberdade, mesmo depois de ter cometido um crime. Porque se eles estão ali, é porque alguma acusação pesa sobre eles. E aí é esse trabalho de revista da Secretaria de Administração Penitenciária que tenta evitar essas fugas em massas, né? A gente percebe que é um trabalho incansável. Outros 14 detentos fugiram na sexta-feira, mais seis fugiram também na noite do mesmo dia, mas eles acabaram sendo recapturados. E a gente acredita que esse trabalho da CEAP de intensificar essas revistas devem ajudar e muito, né? Inventar esse tipo de fuga, querendo ou não essas pessoas que estão lá cumprindo pena, cometeram algum crime. Se elas querem fugir, trabalho formal, trabalho direito é que elas não vão ter aqui fora, né? Então o correto é cumprir pelo que elas fizeram, cumprir a pena, tomar rumo na vida delas e tentar mudar de escolha de vida aí. Porque na maioria das vezes essas pessoas que fogem dos presídios e voltam para as ruas, voltam para o mundo da criminalidade. Voltam a cometer assaltos, voltam a se envolver com tráfico de drogas, voltam a matar cidadão de bem, porque não encontram trabalho fixo. E se encontram, não quer ficar, até porque tem passagem pela polícia e aí a gente percebe que tem um certo preconceito, né? Não é todo mundo que contrata uma pessoa que tem a passagem pela polícia por receio do que vai acontecer. Então a Secretaria de Administração Penitenciária tem todo o apoio realmente de intensificar esse tipo de revista para evitar essas fugas dos presídios aqui da capital. 11 horas e 21 minutinhos, agora a gente vai para Parintins. Lá no município, uma mãe tentou matar a própria filha com um gargalo de garrafa. O Tadeu de Souza vai trazer também um outro assunto de uma apreensão de maconha no município, agora aqui na tela da comunidade. Vem aqui comigo. Amigos do programa da comunidade, Parintinenses Radicados em Manaus, final de semana na ilha não foi muito fácil, não. Muitos assaltos, muitos arrombamentos, situação realmente complicando por falta da revitalização do sistema de segurança do município de Parintins. Temos poucos investigadores, um delegado apenas, pouca gente no efetivo da polícia militar, que acaba se virando nos 30 para tentar resolver uma série de problemas aqui na cidade. Nesta madrugada, uma mãe tentou matar a própria filha. Nós temos imagens cedidas pelo corpo de bombeiros. Na tela do agora. O fato aconteceu nesta manhã em frente à residência da vítima na rua Ayrton Senna, bairro Paulo Correia, zona sul da cidade. A jovem Carla Barbosa da Silva, 16 anos, foi atingida com vários golpes desferidos pela sua própria mãe, cujo nome ainda não foi divulgado pela polícia. Com um gargalo de garrafa, a mãe tentou matar a própria filha e só não matou porque populares impediram o ato. O delegado Bruno Fraga disse que o pai da vítima registrou um boletim de ocorrência. A acusada não foi presa e será ouvida ainda hoje. A adolescente segue internada no Hospital Regional João Picoem e seu estado de saúde é estável. E o delegado Bruno Fraga falou agora há pouco sobre a apreensão de mais de 4 quilos de maconha colombiana. Foi apreendida no porto da cidade de Parintins neste final de semana. Ele disse que já ouviu a menor que mora no Zumbi 3, na zona leste da capital do estado. Ela teria sido convidada para que trouxesse em troca de 500 reais essa quantidade significativa aqui de entorpecente para a nossa cidade. Qual o procedimento? Ela vai ser flagranteada pelo ato infracional análogo ao crime de tráfico e vai responder pela conduta indevida que teve. No estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa agora. Muito obrigada Tadeu. Então mais esse caso de polícia lá de Parintins. A gente já iniciou então o programa de hoje trazendo as informações dos detentos dos 14 que fugiram do compadre. Seis foram recapturados e agora esse caso aí lá de Parintins em que a mãe tentou matar a própria filha com um gargalo de garrafa e essa adolescente aí que foi apreendida com uma quantidade significativa de maconha. São 11 horas e 24 minutinhos. Você que está aí do outro lado, a gente vai para o intervalo agora. Não sai daí porque eu vou te encontrar agora sabe aonde? Lá no Facebook na transmissão em tempo real do programa da comunidade. Não sai daí, a gente vai para o intervalo, mas eu continuo aqui falando com você pelo Facebook agora, tá certo? Vamos lá.